Olá, bom dia! Estamos falando direto do Rio Centro, espaço onde a partir de hoje começa oficialmente a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. E daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff deve fazer a abertura oficial do Pavilhão do Brasil, Rio Mais 20, que fica aqui ao lado, no Parque dos Atletas. Bom, no Pavilhão Brasil serão apresentados programas e projetos do Governo Federal para a promoção do desenvolvimento sustentável. E a TVNBR acompanha toda a agenda do Executivo. Para você saber como será essa cobertura, eu converso agora com o jornalista Daniel Costa. Bom, Daniel, o que o governo está exatamente trazendo para a Rio Mais 20? Bom dia! Renata, bom dia! Nato, o governo que inaugura sua participação aqui no Pavilhão Brasil com a presença da presidenta, vem para a Rio Mais 20 com cerca de 30 órgãos entre ministérios, bancos públicos e empresas públicas, trazendo exemplos e propostas sobre o desenvolvimento sustentável. A Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. E o Brasil é um país protagonista nessa discussão. Então, o Brasil traz para a Rio Mais o que ele tem para apresentar ao mundo sobre o seu trabalho e suas políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O Brasil tem, por exemplo, o programa Bolsa Verde, tem a sua ação na área de segurança alimentar, que vão estar sendo todas elas apresentadas no Pavilhão Brasil. O Brasil também vai estar presente no Museu de Arte Moderna, com a Arena Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Social. Vai estar também no Pier Mauá, com vários galpões, apresentando todo esse trabalho de desenvolvimento sustentável que vem sendo discutido, que vem sendo trabalhado desde a Rio 92, que foi a conferência aqui no Rio de Janeiro, que na época o tema não era desenvolvimento sustentável, era meio ambiente e desenvolvimento. A discussão evoluiu de lá para cá e hoje o desenvolvimento sustentável virou o tema dessa conferência aqui no Rio Centro, Renata. Daniel, é bom ressaltar a preocupação do governo federal em garantir que essas ações, que essas políticas aconteçam de forma intersetorial, quer dizer, envolvendo vários ministérios, abrangendo várias ações políticas e públicas, mas que realmente cheguem ao cidadão. É a chamada política transversal, quando os ministérios têm que se relacionar para fazer acontecer essas políticas públicas, como o Bolsa Verde, como o Luz para Todos, que vai gerando energia, vai gerando um pouco de justiça social. A Rio+, ela está preocupada em discutir três temas principais, que estão ligados ao desenvolvimento sustentável, que é a economia, que é o meio ambiente e que é essa parte social. E o Brasil é um país que hoje tem exemplo para dar na parte econômica, é um país que avançou muito no seu desenvolvimento econômico, é um país que é referência na questão ambiental e também é hoje um país referência na distribuição de renda, no que diz respeito à questão social, Renata. Ok, Daniel, obrigada. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento direto daqui do Rio Centro com outras informações sobre a participação do Governo Federal na Rio+, 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto